Não é? Toma! Caramba! Três buracos! Conflitos? O que vocês estão fazendo aqui? Seja bem-vindo aqui no canal. Vamos aqui dar continuação na série do jogo Dark Souls 3. Galera, se você deixar um gostei de início, eu agradeço. Então vamos que vamos. No jogo anterior nós chegamos até aqui. Se você não assistiu, eu vou deixar disponível no card. Lembrando que aqui estamos seguindo a história principal do jogo. Às vezes eu irei jogar em off, para poder ficar mais forte, fazer as missões. Caramba! Você está sério? Você acha que sabemos que estamos aqui? Não. Na verdade, o seu churro, claramente, acta como um lulipi. Sim. Só um churro. Qual de vocês é pior? Eu quero eles. Tomei um susto, cara. De novo. Vixe, é grande, hein. Está procurando a gente. Essas alminhas aqui. Três mil, quase. De boa. Não entendi. Para entrar naquele buraco. Caramba. Caramba. Deixa eu utilizar a parada aqui, cara. Ae. Ah, quer saber? FURIA ficou furioso. 위. SEM again. VAC. And לא. Vewer a Mais um. Ah. Aquele dele está invocando, né, cara? como é que eu faço para chegar lá nele por aqui tá aqui na encolha invocando os inimigos ok por onde agora caramba e até esses inimigos chatos o que eu acho que temos que subir aqui né uma portinha abriu as duas né tá indicando pra lá então vamos aqui primeiro sempre sou do contra né porque eu gosto de explorar aqui eu não vou cair não vamos entrar aqui primeiro deve ter algum humano pra gente resgatar ou algum item importante né que as vezes geralmente está bem escondido ah o vulgarin só que aqui é um novo local saúde e força vou botar arcana agora por aqui que a gente tem que continuar né então vamos e caramba pegou ela olha o tamanho do bicho e foi no olho hein como é que a gente vai combater um bicho desse tamanho do bicho e aí 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 Os humanos têm bastante a imaginação. Luz é tudo para todo mundo. É o que faz a luz muito perigosa. Muito perigosa? Mestre? Sem coisa assim. Tem um trono ali. Um lugar importante.